A minha porteira foi embora, a clore do Té, é Rrrrrr, sumirão da Rrrr Eu tô com você na galupa, vai levar ele, José Vitor, vem meu vitinho Eu tô na galupa, vitinho Tá pronto, como eu falei uma vez, com o formiguinho aqui encolonado Ele tá pronto, Lúcio na boiada, vem levar É mortão do Té, sumirão da abril, lançou o boi no ar Salto Marcel, vem meu paparalha